E aí pessoal, hoje vou comentar sobre compras no supermercado nos Estados Unidos Mais especificamente na rede Aldi, que é com L e não com U E por coincidência ela também é uma multinacional alemã E vocês estão vendo aí o preço dos produtos, eu estou numa sessão com salgadinhos, biscoitos ou bolachas E vou vendo assim os produtos enquanto eu vou comentando sobre essa rede de supermercados Então na frente vocês estão vendo aí uma bolacha, um biscoito, salgadinhos Mas o que é que eles tem de diferente, né? Eles praticam assim preços bem competitivos, ou seja, é uma rede que tem os melhores preços em termos de custo-benefício E aqui na frente vocês estão vendo assim os salgadinhos, os preços Esse aí embaixo, o Nacho, ele parecia bem com Doritos, né? E posso falar que o sabor estava quase uns 98% igual, né? E o preço assim é bem mais barato Aqui, o porquê esse supermercado é barato? Ele não possui aquelas marcas assim bem famosas Existem alguns meio que genéricos, né? Exemplo, não tem Doritos mas tem um que é mais próximo dele, de uma outra marca Ou, por exemplo, vamos supor que eu goste de Nutella Então eles não vendem especificamente da marca Nutella Existe um que é mais parecido e um pouco mais barato Então eu acho que é por conta disso que eles conseguem ter esses preços bem baratos, né? E aqui vocês estão vendo os pães assim por 1 dólar e 45 Nossa, realmente é bem barato Se fosse no Brasil, talvez eu teria pago acima de R$ 8,00, mais ou menos E é lógico, né? No meu caso, é lógico Se eu converter assim mais ou menos para R$ 4,20, né? Que está a cotação atual Então, se for ver o preço assim, pra mim Que moro no Brasil Não faria tanta diferença Mas Pra alguém, pra um americano, né? Que ganha em dólar Pra ele é como se fosse Por exemplo, esse bolo Ele está pagando R$ 3,49 Então pra americano que ganha em dólar É a mesma coisa que pra gente fosse Comprar um bolo por R$ 3,49 Então o que, para o americano Está barato, né? Então, voltando, né? Essa rede de supermercado Ele está incomodando assim As grandes, né? No mercado americano Já que Eles possuem assim um preço bem agressivo, né? Olha esse aqui, por exemplo Esse bolinho aqui A caixa assim com 8 unidades Estava quase 2 dólares Então, nossa Realmente está muito barato Agora dá pra ver o porquê Os americanos Eles são Como é que fala? São um pouco gordinhos, né? Ou estão sobrepesos Porque tem muita coisa assim Barata Bolinho assim Iogurte Biscoito Assim tem muita coisa barato Esse aqui É um 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 Ele parece com Clube Social Assim está bem barato Um dólar Se eu não me engano Um dólar E alguma coisa Biscoito Ou bolacha Pra mim é bolacha Um dólar 24 e 24 E olha o quanto, né? De Biscoito Ou bolacha Ele vem nesse pacote Então está bem barato E voltando O único que consegue Bater de frente Né? A concorrente direta Foi a Lidl Né? Que é L-I-D-L Que também tem assim Que é alemã Também Eles também tem um preço Bem baixo E aqui no Estados Unidos Mais especificamente No estado de Maryland Eu visitei As ambas redes A Audi E a Lidl Né? E qual que é a minha impressão? Né? Eu não consegui gravar, né? Mas eu posso dizer Que a Lidl Está um pouco melhor Né? Em termos de Variedade de produtos E também por ter Assim Padarias, né? Com pães Vendendo pães frescos Dâneas Dentro do mercado Então Aqui vocês estão vendo A parte de frios Né? 2 dólares e 69 Alguns queijos Então Em matéria de variedade De produtos Eu gostei mais Da Lidl Né? Mas no caso Da Audi Por que ele Ele é um pouco melhor? Porque No estado Ele possui Uma maior Quantidade de lojas Então Talvez assim Por ter Maior Quantidade De redes De supermercado Então Esteja mais fácil De ter Um Próximo Do local Que você venha A ficar Nos Estados Unidos Né? Então A minha dica É Para quem Vim aqui Né? No estado De Maryland Ou próximo A Washington D.C. Eu recomendo Essas duas redes De supermercados A Audi E a Lidl Então Se você realmente Quiser Economizar Passe Nessa Nesses dois Nessas duas Grandes Redes Alemãs O link O link Né? Das ambas As lojas Estarão Na descrição Né? Ou se você Colocar assim No Google Maps A Líder Próximo De onde eu estou Então Ele vai estar Listando Para você Então Não tem mistério É bem fácil De você Encontrar As informações Detalhadas Estarão Na descrição Né? E Vão vendo Assim Os preços Né? Das carnes Que vocês Estão vendo Aí na frente Esse aqui É uma carne moída Aqui no Brasil Assim mais ou menos 500 gramas Eu paguei em torno De 15 a 16 reais Né? E aqui eles Estão por 8 Então É Para americano Está um pouco Mais barato Né? Se for considerar Valores em dólar E aqui está Um salmão Né? Um pedaço Por Ah, deixa eu ver Não sei se dá para ver Uns 19 20 dólares Ah, nada mal Nada mal E aqui na frente Preço de salsichas Bacon Olha, um pack De salsicha Por 79 centavos Pô, está Está bem barato O que mais Aí outra coisa Que sorvete Aqui também É muito barato Assim Uns pacotes De Um litro e meio Dois litros É É dois dólares Três dólares Então é bem barato É E olha aqui Nesse pacote Esse pacotaço De água Mineral Por quase Dois dólares É lógico Que na hora De você Efetuar A compra Quando você For passar Na gôndola Tem que Acrescentar O valor Do imposto Estadual Que Realmente Eu não sei Quanto está Mas tem Que acrescentar O valor Do imposto Olha aqui O pack De gatorade Por Três e cinquenta dólares Mas esse pack Com seis Então Tá Tá Muito barato Imposto Taxa Estadual Se eu não me engano Acho que deve estar Entre Dez a onze Por cento Não sei Vou ter que dar Uma pesquisada Depois E aqui Algumas Bebidas Suco em caixinha Água de coco Temperos Óleos De soja De girassol É Um e oitenta e pouco É Realmente Em matéria de óleo Não tem assim Tanta diferença Aqui misturas Pra você fazer bolo Por um e vinte e nove Esse pacote Assim de nozes Por dois e setenta e nove dólares E depois Tem o preço Do pacote Assim de Como é que fala Papel higiênico Ó Mistura de bolo Por oitenta e cinco Tá Oitenta e cinco centavos Esse pacote De Papel higiênico Por seis E cinquenta Mais ou menos No Brasil Acho que ia pagar Em torno de uns Acima de quinze Ou vinte reais É basicamente isso E valeu Um e oitenta e cinco centavos Tchau